Minutos por dia E durante E ao longo das semanas Ao longo das semanas você vai aumentando um minuto Cada semana você vai aumentando um minuto Até chegar em 20 minutos Se você quiser Eu acredito que 20 minutos é um tempo ideal Pra você ter um grande foco No seu dia a dia Mas se você quiser Passar de 20 minutos você pode A gente tá 30 minutos, 40 minutos, 1 hora Fica em seu critério Mas eu acredito que o essencial 20 minutos é um tempo muito importante Mas pra você que tá ensinando, começa com 5 E ao longo das semanas Você vai aumentando o tempo Assim como o tempo você pode ir aumentando Você pode ir aumentando Quando você completar 20 minutos Você pode mudar a sua posição Se você medita deitado, você passa a meditar sentado Ou se você medita sentado Você pode começar A se sentar nas posições Que Dos mantas Como lótus Sentar na posição de lótus Mas É interessante você Só Começar a ir pras posições Você entra no estado meditativo Com mais Facilidade Então vamos começar Aos poucos E evoluindo de forma gradativa A gente já falou sobre local A gente já falou sobre Sobre posição A gente já falou sobre ambiente A gente já falou sobre tempo E agora A gente vai entrar pra parte mais importante Que é tão importante quanto essa Mas essa parte muito importante também Que é Qual a âncora O que é uma âncora? A âncora vai ser uma ferramenta Que você vai utilizar Pra te manter Pra você ficar observando Pra te manter concentrado Uma âncora muito comum É a respiração Que é você puxar O ar bem profundamente Pelo nariz Soltar pela boca A respiração É o que tem de mais simples Quando se fala de meditação E todo mundo já sabe disso E você pode começar Com essa âncora Onde você puxa o ar Bem profundamente Pelo nariz Puxa todo o ar Pelo nariz Lógico De uma forma tranquila Puxa todo o ar Segura o ar Por dois A três segundos Segura o ar Depois você solta o ar Deixou todo o ar Sair livremente Você vai fazendo esse ciclo Puxando o ar Segura o ar Por dois Três segundos Você solta o ar E você vai seguindo Esse ciclo Durante o tempo Que você estipulou Pra durar a sua meditação Seja cinco minutos E aí você vai fazendo isso É lógico que Ao longo do tempo Você Durante a meditação Os seus pensamentos Vão se desviar Da respiração E aí Que é o ponto principal Da meditação Que é você trazer De novo a sua consciência Os seus pensamentos Para a respiração E continuar Seguindo esse ciclo Sempre quando a sua mente Estiver dispersa Da respiração Você traz ela de volta Sempre E é isso Que é o ponto principal Da meditação Quando você tiver Os pensamentos Estiverem Na sua mente Você traz A consciência de volta Para o presente momento E o que você está fazendo O que você está fazendo A consciência de volta Você está fazendo